Voltamos, e eu prometo que agora eu vou ver a Najara, tá bom? Eu também falo demais, tá? Será ela. Najara, como é que foi essa tua trajetória na carreira de atriz? Começou com quantos anos? Olha, Luzia, eu comecei com quatro anos e meio. Então, esse ano eu completo 52 anos de carreira. Gente, é muito louco isso, né? Tô com 56, é muito louco isso. Mas, assim, não é que eu nasci na televisão, mas é, praticamente. Mas, antes, vocês perguntem, os meus pais não eram artistas. Minha mãe do lar, meu pai dentista. Mas eu digo que eu nasci artista. Com dois anos eu queria ser cantora. Eu tinha uma paixão pelo palco, uma coisa incrível. E aí, a minha mãe, ela dizia que se dependesse dela para ficar em porta de televisão, eu nunca ia ser nada. Mas, minha mãe, uma pessoa incrível, assim, que perguntava para mim se eu queria realmente tirar fotos, essas coisas. Não, tirei fotos, comecei fazendo comerciais. E, aos quatro anos e meio, eu tive minha estreia no programa do Duval de Souza, na TV Record em São Paulo, chamada Grande Encana, onde eu apresentava o Arreli, o Pimentinho, e dizia monólogos sobre a guerra, sobre a fome, enfim. E eu não sabia ler e minha mãe lia para mim e eu decorava. Então, sempre foi uma paixão. Fiz minha primeira novela com nove anos na Tupi. Depois fui para o SBT, que não era SBT, era TVS. Voltei para a Tupi e, finalmente, aos 12 anos, estreiei na TV Globo fazendo Malu Mulher. E, depois disso, fiz várias novelas, como Baila Comigo, que, aliás, hoje que nós estamos gravando esse programa, é o aniversário do Manuel Carlos, 90 anos, querido. E eu fiz Malu Mulher com ele, que ele escreveu alguns episódios. Depois eu fiz Baila Comigo, aí fiz Homem Proibido, Amor com Amor se Paga, Direito de Amar, Gente Fina. Mas o artista sempre tem um papel que marca ele. Malu Mulher, eu acho que te marcou, não é? Com certeza, um programa de vanguarda, um programa que foi exportado para mais de 90 países, onde você tinha uma adolescente que se envolvia nos assuntos da mãe, os pais separados. E, infelizmente, hoje em dia, eu vejo Malu Mulher que ainda continua atual. Infelizmente, no sentido de que a gente avançou, avançou, mas ainda tem coisas para serem discutidas. Eu achava interessante se Malu tivesse uma continuidade pelo lado da Elisa. O que aconteceu com a Elisa? O que houve com essa menina criada por essa mulher dos anos 80, desquitada? E no que a Elisa teria se transformado? Eu acho que a Najara, eu acho que se transformou numa mulher também guerreira, numa mulher também que acredita na justiça, que eu gosto de ver as coisas bem feitas, as coisas, né? Eu tenho um sentido de justiça, meus pais me criaram assim. A minha mãe, ela usava os episódios de Malu Mulher para me educar. Então, ela não tinha essa coisa. Quando eu tinha freios, a minha mãe não tinha, né? Eu me lembro que tinha um episódio em que a personagem era toda, ela estava se achando com 12 anos, com 13 na época, que ela tinha beijado e não sei o quê, e era ela se insinuando para um senhor, que era o Claudio Marzo, que fazia de propósito, provocava ela. Eu me lembro que quando eu lia aquilo, eu virei para a minha mãe e disse assim, eu falei, ai, não sei se eu vou querer fazer. A minha mãe falou assim, por que não? Aí eu falei, ah, sei lá, porque ela vai para um motel, mas não. Aí a minha mãe falou assim, qual o problema? Você vai estar dando um, você vai estar falando de uma coisa que as suas, que as colegas suas passam. Aí eu, ah, tá. Então, a minha mãe me fez ver a coisa por um outro lado. Olha que legal. Sem, né, e não era nada demais, gente. Estou falando do motel aqui, mas era só até a porta do motel. Era um, inclusive, o personagem, ele meio que colocava a menina no lugar dela. Ela queria ser mulher antes do tempo e ele colocava. Você acha que eu vou te, você acha que você pode entrar aí, menina? Você é só 18 anos, você acha que eu ia botar você aqui? Era uma coisa assim, baixa a tua bola, vive os teus 13 anos, você tem 13, você não tem 18. Então, era bacana isso assim. Então, eu acho que Malu foi um marco na minha carreira e eu tenho muito orgulho de ter participado. E você era mais ou menos a sua idade. Sim, era a minha idade. Não é isso? Era. Em algum momento o personagem tomou conta da Narjara? E você sabe que quando eu assisto, eu acho que a Narjara, de vez em quando, é muito Elisa. Tem um episódio que, até por sinal, foi a Regina Duarte que dirigiu. E eu revi esse episódio, eu fiquei olhando para a minha cara, abrindo a porta com uma cara. O que é? O que você quer? Aí eu, gente, mas isso é tão tamanho de Narjara. Só que com a diferença que a minha mãe era bem mais brava que a Malu. Se eu falasse com ela assim, o galo cantava lá em casa. Mas mesmo assim, gente, você tá... Ai, já fiz. Já não sei o que. Falei, gente. Então, eu acho que, claro, as duas se misturavam, as duas se mesclavam. Eu fiquei muito parecida com a Elisa. E a Elisa teve muita coisa de mim. A menstruação da Elisa, o Manoel Carlos conversou muito com a minha mãe para perguntar como é que foi. Então, tinha muita coisa minha na Elisa. Tinha esse prazer das duas se conectarem com a diferença de que a Malu era desquitada e a minha mãe era viúva. Mas a nossa relação era muito parecida. Quantos anos ficou no ar, Malu? Dois anos. Dois anos. Bastante tempo. É, é. Eu acho que tinha fôlego para mais. Mas, né? Ela ficou dois anos. Foi. Ganhamos prêmio. Eu ganhei prêmio de atriz revelação. E Malu ganhou vários prêmios no exterior. É. Eu acho que até hoje ainda é uma das novelas mais faladas. Não é uma novela. É uma novela. É uma série. A gente amava de seriado porque tinha começo, meio e fim. Eu acho que era um seriado. É um seriado que até hoje é um dos mais comentados. É verdade. É. Com certeza. Até porque, como você diz, não mudou muito. Não. Algumas coisas eu vejo que não. Alguns episódios eu não cheguei a participar. Só veio como, por exemplo, falar de salários da mulher. Falar de racismo. Falar de homofobia. Nossa. A gente discutia isso nos anos 80. Isso foi uma visão do Boni. Porque quando eu fiz os testes para Malu, Malu não era o que foi. A personagem era mais pobre. Ela era secretária numa fábrica de papel. Ela não tinha pai e mãe. E a menina era menor. Tanto que quem ganhou foi a Monique Cury. E aí depois o Boni viu tudo pronto. Falei assim, mas isso está muito novela das seis. Eu quero um programa de vanguarda. Eu quero um programa que discuta tabus. E ele estava certo. Discutimos tabus com bom senso, com textos maravilhosos, benditos, bem feitos, bem encenados. Então, assim, tenho muito orgulho de ter feito parte desse programa. Saindo daí, como é que foi a sua caminhada? Pois é, eu fiz Bailar Comigo, que o Manuel Carlos me colocou. Olha, eu fiz bastante coisas até 1990. Foi a última novela que eu fiz nesse ínterim. Foi Gente Fina, que foi uma novela das seis, que não foi de bop. A partir dali, eu comecei a fazer poucas coisas. Eu tive contratos, porque o Boni sempre me dava contratos. Eu fui contratada da Globo, mas muitas vezes sem fazer nada. Então, aí, realmente, a partir dali, as coisas começaram a ficar mais complicadas. Aí, eu tive contrato com a Globo até 1998. Foi o meu último contrato com a Globo. A partir dali, em 2000, eu fui para a Record. Fiz uma novela lá chamada Vidas Cruzadas. E aí, é que as coisas começaram a ficar difíceis. E foi quando eu finalmente fui vender a água de coco, em 2001. Chegando na água de coco. Porque eu estava esperando você chegar aí. Quando você decidiu vender a água de coco, você e sua mãe, eu queria parabenizar você. Porque ninguém tem que viver de aparência. A gente tem que viver de realidade. Mas tem pessoas que preferem viver de aparência. Verdade. E eu acho que quem vive de realidade, cai e levanta com muito mais facilidade. É, acho que sim. A pessoa se refaz. Acho que sim. Claro. Eu tiro por mim. Então, nesse momento que você botou lá, foi vender sua água de coco. E aí, a imprensa toda descobriu. Fizeram daquilo um carnaval e tal. Nesse momento, a sua fé se abalou? Abalou. Abalou. Bastante. Abalou bastante. Claro, lógico, né? Sou um ser humano, mas eu acho que abalou, mas ao mesmo tempo eu fiquei mais contestadora. Eu acho que Deus encontrou em mim uma pessoa, hum, de cobrança, aquela filha ranheta. Mas, papai, por que você está fazendo isso comigo, né? Mas, por que isso está acontecendo comigo? Então, assim, eu me lembro que eu na rua, às vezes, eu ia comprar coco ou buscar alguma coisa. Eu ia pela rua, conversando com Deus. E, muitas das vezes, brigando com Ele, discutindo com Ele, né? Então, acho que abalou, mas ao mesmo tempo aproximou. Claro, por que não? Porque eu acho que quando você contesta... Eu sempre disse, às vezes eu dizia para minha mãe, eu não sou vaquinha de presépio. Então, eu sempre fui muito contestadora. Eu sempre fui muito, né? E minha mãe falava, você é muito respondor. Eu disse, eu não sou vaquinha de presépio. Minha mãe também não era vaquinha de presépio. Então, acho que eu puxei muito, né? Ela também se sentiu abalada? Sentiu. Mas ela era mais forte que eu. Eu acho que, se não fosse a mamãe... Mamãe era mais confiante. Mamãe... Ela tinha, claro, ela tinha, lógico, tinha as dificuldades dela, tinha os porquês dela. Mas ela era... Nesse momento, assim, acho que quando ela me via fraquejando, ela era... Sabe? Ela era mais forte, ela me dava apoio. Eu acho que ela acreditava mais. E eu, às vezes, falhava. Claro, meu travesseiro viu muitas vezes as minhas lágrimas, mas a minha mãe sempre dizia assim... Amanhã é um novo dia e tudo que a gente faz, embora você não goste, porque eu não gostava, não era o meu trabalho. E a mãe dizia assim, a gente tem que fazer com amor. Então, se isso está dando dinheiro para a gente, se isso está pagando as nossas contas, a gente tem que fazer isso com amor. Não quer dizer que as coisas vão parar por aí. É um ciclo. E quando é que a fé voltou? Pois é, quando é que a fé voltou? A fé, ela foi voltando aos poucos. Não vou dizer para vocês que foi no dia que eu voltei para a televisão. Não, não foi, não. Eu acho que a minha comunhão com Deus foi sendo construída ali passo a passo, como eu disse, aquela coisa do pai, da filha... Num formato diferente? Num formato diferente. Num formato diferente, eu acho. Eu acho, nessa época eu já tinha inclusive sido crismada, eu fui crismada em 92, quando a minha mãezinha falou, disse assim, ah, as coisas não estão bem. Mas nessa época até, né, quem sabe, minha filha, se você for crismada, que você não foi ainda. E foi maravilhoso. Mas eu acho que a minha fé foi se fortalecendo. E acho que Deus foi me preparando para o que estava por vir, que é dar a volta por cima, né? Não há bem, não há mal que perdure. Não há mal que sempre dure, bem que nunca se acabe. Isso mesmo, então é isso, né? A minha mãe falava isso. Não tem coisas que eu não me lembro, mas é isso. A minha também. Então é isso, né? Ou, como dizia Chico Xavier, tudo passa, né? A felicidade passa, a tristeza passa, tudo passa. Então é isso, é um dia de cada vez, né? Viver um dia de cada vez. Foi fácil? Não. Mas eu estou aqui, fortificada. Eu acho que, eu vendo de longe, né? A pior parte foram as pessoas. É, mas... O julgamento das pessoas. Mas eu acho que mais engraçado que o julgamento, assim, tem muito julgamento de internet, essa coisa toda. Porque a internet estava meio que começando, né? E, assim, é o que você falou, o julgamento. Ah, eu via muito julgamento, assim, ah, essa menina gastou tudo que ela tinha, né? Gastou tudo e agora está na pobreza. Não é bem assim não, tá, pessoal? Você não calçou o meu sapato para saber onde é que o meu calo aperta. Então, eu nunca tive muito dinheiro, eu nunca ganhei muito dinheiro. E quando eu ganhava alguma coisa, a minha mãezinha sempre poupava, que era, para os dias, é tipo a cigarra e a formiga. Era, para os dias, minha mãe nunca foi uma coisa de gastadeira. Ela que controlava as minhas finanças. Então, ela sempre separava um pouquinho ali para a hora. E, muitas das vezes, essa não foi a primeira vez que nós passamos uma agonia. Nós passamos uma agonia outras vezes também, mas não chegou, né? Por quê? Porque a gente tinha uma reserva. E essa reserva foi sendo usada. Então, as pessoas gostam muito de apontar o dedo, gostam muito de julgar. Mas ninguém nunca quer calçar o seu sapato para ver onde é que o calo aperta, né? Esse seria o certo. Exato. Mas eu também conheci muita gente boa, eu fiz muitas amizades. Acredito que, pessoalmente, você tenha recebido só carinho. Exato. Muito. Porque a internet é um lugar, é uma terra onde as pessoas se escondem. Exato. E aí, ela acha de falar o que ela quer falar. Exatamente. Isso que você falou. Vinha muita gente de fora para me conhecer. Fãs meus que achavam uma oportunidade. Poxa, eu vou lá tirar uma foto com ela. Era tão gostoso isso. Olha que bom. Enfim de coco. Exatamente. E era muito prazeroso. Eu fiz amigos. Eu fiz amigos. Então, eu tenho amizades até hoje que foram feitas através da água de coco. Olha que legal. Que coisa boa, né? Eu estava vendendo saúde e fui agraciada com saúde. Foi agraciada com amizades boas, amizades verdadeiras. E com uma renovação de fé. Sim. Com certeza. Com certeza. Mas já, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Que gostoso. Foi um papo maravilhoso. Com certeza. Gostaria que você deixasse um recado para quem tem essa restauração, essa revitalização de fé como você teve. Olha, Luzia, eu não sou ninguém para dar conselhos ou para dar, né? Mas, assim, não perca a sua fé. Eu acho que a gente passa por altos e baixos. Mas também tem uma coisa que a gente não deve esquecer. Que Deus nos deu. A força está em nós. Nós temos essa força. Nós temos a força de Deus dentro de nós. E a gente esquece. A gente coloca em Deus toda a nossa precisão. A gente não precisa. A gente merece. Porque Deus nos fez merecedores. Então, eu acho que eu aprendi agora a gratidão sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque o universo que Deus nos fez é abundante. Então, a gente merece essa abundância. Nós temos essa abundância dentro de nós, agradecendo sempre. E eu acho, eu tenho para a minha vida uma coisa que está na Bíblia e que eu procuro e me esforço para fazer. Que é tratar o próximo como a mim mesmo. Então, aquilo que eu não quero que façam para mim, eu não faço para o próximo. Qualquer coisa. Mínimo que seja. O respeito ao próximo. E somos todos iguais, por favor. Somos todos iguais. Não há diferença em nós. Deus não colocou. Ele colocou diferenças na gente visuais. Mas, com os olhos do coração, nós somos todos iguais. Então, é mais amor. Eu acho que é isso que falta. É você, essa coisa da empatia. De gostar uns dos outros. Sem ver o defeito do outro. Porque você também tem defeito. Nós estamos aqui para isso. Para espalhar o amor e sermos felizes. Então, não perca a sua fé nunca. Deus nos ama. E a gente também deve se amar uns aos outros. Viu? Perfeito. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Gostei muito desse programa. Eu também. Nós temos que encerrar. E estaremos de volta aqui na próxima segunda-feira, na TV Alérgica, o canal do povo. e na TV Alérgica, o canal do povo. Obrigado.